olá terraques espero que estejam todos bem é hoje eu ganhei três pés de uva da minha mãe é tem uma que tem até caixinha só que eu não faço a mínima idéia como que planta e como que cuida disso então vou ter que dar uma estudada uma pesquisada e para ver como que nós vamos plantar isso e acompanhe com a gente aí o buraco pessoal eu fiz com 50 e 40 45 aproximada a terra eu tenho aqui a terra vermelha que foi que eu tirei do buraco daí eu coloquei esterco de galinha das nossas galinhas aqui mesmo e agora vou fazer uma mistura aqui com a terra preta terra de minhocara eu fiz um furo com 90 centímetros do chão um segundo furo com 25 entre esse primeiro e esse segundo e aqui um terceiro furo de 40 centímetros de distância eu não entendi o que ele falou eu não entendi o que ele falou o que ele falou o que ele falou ah Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri